A assinatura da ordem de serviço aconteceu no auditório do Largo da Liberdade. O vereador Lindomar Brandão reside no bairro beneficiado com a obra e afirma todos receberam o anúncio com muita alegria. Uma conquista enorme que a prefeitura de Pato Branco está presenteando a região do bairro Planalto. É o bairro mais populoso da cidade, com certeza. Já conta com espaço de lazer junto à creche municipal, mas essa nova praça esportiva vai ser deslocada dentro do Paulo Afonso, que é um loteamento que muitos consideram um bairro pelo seu tamanho. Então nós vemos lá hoje muitas crianças brincando pela rua, jogando bola, andando de bicicleta, uma cobrança dos pais por um espaço onde eles possam ir com os filhos para um momento de lazer mais próximo. Então com certeza a edificação dessa praça esportiva com playground, onde uma área de convivência, de lazer, vai somar muito para a qualidade de vida daquela região. Será um espaço amplo e com várias atividades para a população aproveitar da melhor forma. Eu acho muito importante você cuidar dos bairros, como nós estamos fazendo. O Paulo Afonso está sendo premiado em 100% de asfalto, estamos arrumando tudo o que precisa ser arrumado de canalização, de bueiros, e nada melhor que presentear também com uma bela praça. Eu quero dizer que mais 10 bairros vão ser contemplados com mais 10 praças já já também. Ainda este ano? Este ano eu devo lançar mais essas 10 praças, só estamos aguardando agora a liberação do governo do estado do Paraná, que nos deu X de dinheiro e o complemento, nós vamos complementar com o dinheiro do povo patobranquense. Mais uma obra, um local para lazer e atividade física, lá no loteamento Paulo Afonso, junto ao bairro Planalto. Uma emenda do então deputado Guto Silva de 320 mil reais e o restante de contrapartida do município. Vai ter um espaço lá, um campo sintético, um espaço com play grade, com ar de convivência. Então vai ser um espaço muito legal para as famílias daquela região poder estar indo até esse espaço e ter um local adequado para suas atividades físicas, práticas esportivas e levar as crianças no momento de lazer. A obra da Praça Meu Campinho deve começar na próxima semana. A partir de semana que vem, a empresa nos garantiu que já inicia a obra, tanto lá no Paulo Afonso como lá no Veneza também. Então são dois locais que inicia a obra nos próximos dias e nós encaminhamos nessa semana também, junto ao governo do estado, mais duas praças, uma no bairro Faron e outra no Cecília Cardoso, ali no bairro Bonato, que também são emendas ao deputado Guerra, que mandou um recurso para o município e o município entra com uma contrapartida para concluir a obra. Então são quatro espaços que nesse ano vai ter movimentação de obras e construções de espaços. Obrigado. Obrigado.